Amor, fé e esperança, mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite Existe uma certa história de um velho carpinteiro e a sua própria construção onde relata que um velho carpinteiro estava já para se aposentar e ele contou ao seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais, podemos dizer, calma com sua família É claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava urgentemente daquela aposentadoria O dono da empresa sentiu em saber que perderia um dos seus melhores empregados e pediu a ele que construísse, portanto, uma última casa como um favor especial E o carpinteiro sentiu, mas com o tempo fácil de ver que seus pensamentos e o seu coração não estavam no trabalho Segundo diz o relato, ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e matérias-primas de qualidade bem inferior E foi uma maneira lamentável de encerrar, portanto, a sua carreira Quando o carpinteiro terminou seu trabalho o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro e disse, esta é a sua casa Ele disse, meu presente a você, acrescentou E que choque, que vergonha para aquele carpinteiro que se ele soubesse que estava construindo sua própria casa ele teria feito completamente diferente Não teria sido tão relaxado com aquela obra Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira Meus prezados amigos, assim acontece conosco Nós construímos nossas próprias vidas às vezes de maneira distraída reagindo mais que agindo desejando colocar menos do que o melhor Nos assuntos importantes Nós, muitas das vezes, não empenhamos nosso melhor esforço Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e nós vemos que estamos morando na casa que nós mesmos construímos Se soubéssemos disso, nós teríamos, às vezes, feito até diferente Mas pense em você como carpinteiro Pense sobre sua casa Cada dia você martela um prego Um prego novo Você coloca uma armação Ou levanta uma parede Todos os dias Mas é importante que você deva construir sabiamente É a única vida que você construirá Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida Este dia merece ser vivido graciosamente E digo mais Com dignidade A placa da parede está escrita da seguinte forma A vida é um projeto De faça você mesmo Você é o responsável Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje É o resultado de suas atitudes E escolhas feitas no passado Sua vida de amanhã Será o resultado de suas atitudes E escolhas que fizer no dia de hoje Pense em você Pense em você como um carpinteiro Carpinteiro de sua própria vida Pense na sua casa Que é a sua vida Cada dia você martela um prego novo Coloca uma armação Ou levanta uma parede Em cada dia Se dedique Deus seu melhor, meu amigo Faça tudo com amor Para construir Uma vida cada vez melhor E a maior e mais importante vida É a vida eterna em Cristo Jesus Que eu lhe apresento Faça caminho direito Para a vida eterna Diz a palavra do Senhor Lá em Hebreus No capítulo 12 Versículo 13 A parte A A Bíblia diz Preparai caminhos retos Para os vossos pés E eu te pergunto Que tipo de construção Está fazendo para a sua alma Pense bem sobre isso Analise Que Deus abençoe você O seu coração Sua família Enquanto você tem dia Enquanto você tem tempo Enquanto você tem oportunidade Construa a casa da sua alma Construa Faça para os outros Aquilo que você faria Para com você mesmo Até porque a própria palavra de Deus Ela diz Ama o teu próximo Como a ti mesmo Você só pode dar a alguém Aquilo que você tem dentro de você Quem tem lixo Dá lixo Quem tem amor Dá amor Que Deus abençoe você Pense bem Sobre a vida eterna Compartilha esta mensagem Escreva no canal Deixe o like Muito obrigado E até a próxima oportunidade E não esqueça De examinar as escrituras sagradas A Bíblia A palavra de Deus Porque ela É que revela Todo o plano de Deus Aos nossos corações Um forte abraço Em Cristo Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto